Eu tive uma infância, eu não vou contar histórias tristes para vocês, foi maravilhosa, meu pai sempre foi de classe média alta, e devido tudo que eu passei com ele, vocês imaginam que ele acabava me dando tudo que eu queria dentro das possibilidades. Então eu tinha tudo que eu queria, seja material, seja uma viagem, e o tempo passou, e quando eu me mudei do Paraná para Santa Catarina, para Joinville, onde eu moro hoje, e eu montei uma empresa, sabe aquela história de estar no lugar certo, com pessoas certas, e eu fiquei muito rico. Em um ano, eu fiquei muito rico. É a ponto de eu fretar aviões, colocar pessoas, ir para a Punta de Leste, para o cassino, jogar, beber, fazer festa. O meu lar sempre foi um lar católico, não praticante. E naquele período que eu ganhei muito dinheiro, sabe aquela história que o dinheiro pode tudo? O dinheiro compra tudo. Eu me tornei uma pessoa extremamente... Uma pessoa que achava que era Deus, que achava literalmente que tudo que eu tinha conquistado era porque eu era bom. Porque as pessoas que se tornam arrogantes, elas usam apenas o... Primeira pessoa, o singular. Eu posso, eu tenho, eu sou, eu faço, eu consigo. E eu me tornei uma pessoa dessa. Uma pessoa com uma arrogância absurda. E um certo dia, eu achando que era Deus, ou que Ele me imitava, eu imagino que Ele lá em cima olhou para mim e falou, sabe de nada, inocente. E no instalar de dedos, eu dormi milionário e eu acordei pobre. Mas eu não acordei pobre porque eu não tinha dinheiro. Eu acordei pobre porque eu acordei devendo. Em um espaço curto de tempo, eu devia mais de 11 milhões de reais. Em 2006. Hoje nós estamos falando em 70, 80 milhões de reais. Uma dívida que nós poderíamos ver praticamente impagável aos olhos humanos. Então começou aquele famoso processo. Mas um processo que nada mudava. E hoje eu entendo que aquela situação não mudava. Porque Deus estava usando daquela situação para mudar a mim. E às vezes é assim. Eu não sei qual situação você está passando. Eu não sei qual é o seu problema, se ele é financeiro, se ele é um problema de saúde, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. Deus me trouxe aqui hoje para mudar a sua história. Assim como ele fez comigo. Ele pode fazer com vocês. E aí Deus começou o famoso processo. A famosa transformação. E um certo dia. As irmãs estão rindo, irmãs. E um certo dia. Eu fui parar em Cascavel, no Paraná. Quem conhece Cascavel, no Paraná? Levanta a mão. Quem não conhece, não perde nada, né irmão? Brincadeira. Cascavel é top. Top. Terra vermelha. Lá não vende tênis branco assim, né irmão? Lá é só. Quem conhece sabe que eu estou falando a verdade. Mas é bom, morei dez anos lá. Foi benção. E eu parei lá, resumidamente, dentro de uma igreja. Que era mais ou menos dez metros quadrados. Vinte metros quadrados. E lá nesse lugar. Deus falou comigo. Através de um pastor chamado Valdir. Ele entregou três palavras na minha vida. Só que, além das três palavras. Deus falou absolutamente tudo que eu estava vivendo. Deus disse. Quando você operou as oito vezes. Eu estava contigo. Aqueles quatro anos. Um, dois, três, quatro. Eu estava contigo. E vou focar em uma das palavras. Deus disse. Você escolha. O que você quiser. O dia que você quiser e a hora. Sem restrição. Que eu provarei que eu sou Deus. Que eu existo. E aquele culto acabou. Eu fui embora. Não vou dizer que alguma coisa mudou. Porque não mudou. E a minha vida voltou ao normal. E nada acontecia. Voltei para Joinville. As coisas foram. Um certo dia um amigo meu. Me chamou para ir para Balneário Camboriú. Quem conhece Balneário Camboriú? Melhor que Cascavel, gente. Top. Aí já não dá para falar mal não, irmão. Cheguei lá. O meu amigo falou. Vem para cá. Aí eu falei. Cara, não tenho como ir. Não tinha dinheiro. Naquela época eu já estava com o carro com busca e apreensão. O apartamento que eu morava. Que eu tinha vendido. Tinha alugado. Eu já não estava pagando aluguel. Eu tinha uma ordem de despejo. Porque eu não pagava condomínio. Eu guardava o meu carro na vaga de um amigo. Para que nem o oficial de justiça e nem o síndico vissem que eu estava em casa. Então a minha situação estava muito, muito, muito complicada. Eu falei. Eu não tenho como ir. Ele falou. Eu te mando dinheiro. Eu falei. Manda na conta do meu pai. Se cair na minha conta, né irmão? E ele falou assim. Ele me mandou o dinheiro. Eu fui para Balneário Camboriú. Cheguei num sábado de manhã lá. Tivemos um dia maravilhoso. Frente ao mar. Comi camarão. Coisa maravilhosa. No domingo de manhã nós acordamos. Estávamos no café da manhã. Esse meu amigo vira para mim. Eu e ele. Ele fala. Tiago. Se hoje você pudesse resolver um problema do que você está vivendo. O que você resolveria? Eu pensei. Falei. E o carro? Porque ficar fugindo de blitz. Ter horário para ir. Ficar com medo. Parece que tira o teu direito de ir e vir, sabe? Parece uma prisão ao céu aberto. Então ele chamou o nome da esposa. Ciclana. Traz o talão de cheque. Ele. Olhou para mim e falou. Quanto você deve do carro? Aí eu parei. Irmãos. Pensei. Dei uma aumentada boa. Irmãos. Tem pedágio. Gasolina. Vocês estão rindo. Porque não era assim. Estava no meu lugar. Queria ver quem não ia aumentar um pouquinho. Aí o irmão de novo. Ô David. Ô David. Por favor. David. Está na frente, irmão. Se comporte. Rapaz. E aí? Eu não sei não, David. Nós vamos conversar depois. Eu vou orar por ti. Só que ele sabia o valor. A questão não era essa. Ele preencheu o cheque no valor que eu falei. Ele empurrou sobre a mesa. E puxou novamente. A gente falou. Só que tem uma coisa que você vai ter que fazer por mim. Eu falei. O quê? Ele falou. Você vai ter que ir no culto hoje à noite. Eu vou ser sincero que eu fiz uma brincadeira com ele. Eu falei. Eu vou ter que matar o pastor. Porque aquele dinheiro para mim. Era muita coisa naquele momento. Ele falou. Não, não. Você só vai comigo. Eu falei. Sem problemas. Peguei o cheque. Nós passamos um dia maravilhoso novamente. Quatro horas da tarde. Ele fala. Vamos subir. Vamos tomar banhos. Nos arrumar. E vamos na igreja. Eu falei. Acordo feito. Acordo cumprido. E nós subimos. Tomamos banho. E ficamos prontos. Fomos para a igreja. Quando chegamos na igreja. Ele era amigo do pastor. Era amigo do pastor Eduardo. Por exemplo. Então a primeira fileira. Estava toda reservada para nós. Nós fomos entrando. Ele. Ah. A gente vai sentar lá na frente. Eu. Pode parar. O acordo. Não tinha nenhuma cláusula. De sentar na primeira fila. Era ir na igreja. Eu vou sentar lá no fundo. Na última cadeira. E foi o que eu fiz. Só que eu cometi um erro. Eu fui de vermelho. Vocês nem sabem o que é. Já estão rindo. Mas vocês vão rir mesmo. E o culto começou. Era um pastor convidado. Não era um pastor de lá. Era um mineiro. Eu brinco que era um mineirinho. Desse tamanho assim. Mas pentecostal. Pastor. Sabe aquele pentecostal. Que chega a girar. Você tem uma ideia. Ele pregou com a banda no público. Não deixou a banda descer. Ele rodava. Falei. E eu escandalizado. Imagina. Mas escandalizado. Irmãos. E uma igreja grande. Dois mil e poucos lugares. Muita gente. E ele está no canto. De repente. Assim. Elezer. Com a bateria. E. Ba, 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 ba. De repente. Para, para, para. Você. Lá no fundo. Aí eu meti aqui. Né, irmãos. Cutuquei a mulher do meu lado. Falei. Está te chamando. Ele. Não, não, não. Você de vermelho. Levanta. Irmãos. Eu olhei ao meu lado. Em 20 metros quadrados. Tinha gente de branco, preto e cinza. E quando eu levanto. E o que que acontece. Se agora. A gente está com mais de duas mil pessoas. Provavelmente. Mas vamos dizer que agora eu pego e falo isso. Ah, você aí no fundo. De vermelho. Levanta. O que que vocês vão fazer? Ah, vão virar, né? Então foi assim, ó. Se tivesse um buraco de prego. Eu estava. Até hoje lá. Só que ali eu aprendi uma coisa. Deus conhece nós. Mais do que nós mesmos. E naquela noite. Aquele mineirinho. Desse tamanho. Começou a me chamar de um monte de coisa. Você é covarde. Você não tem coragem. Nem de fazer o que eu te deixei fazer. Você tem medo que eu prove que eu existo. Você é fraco. E eu olhava. Mineirinho desse tamanho. Fala Jesus. Eu não sou crente. Que você. E foi. Eu falei, então tá. Eu vou fazer um pedido. Porque eu sei que nada vai acontecer. Mas eu vou fazer. E naquela noite eu fiz um pedido. Só para acabar com essa palhaçada. Porque eu não aguentava mais. Na minha cabeça, Satanás falava que aquilo era palhaçada. Então, eu fiz um pedido. Inclusive, quando eu contar o pedido. Eu peço que ninguém dê risada. Porque eu sofro bullying pelo Brasil todo já. Ô David. Eu tenho certeza que tu vai rir. Como é o nome da senhora, esposa dele? Rose. Em nome de Jesus, irmã. Conversa com ele. E eu fiz o pedido. E saí daquele culto brabo. Entrei no carro. Com o cheque no borso. E fui para Joinville. No caminho eu liguei para o pastor lá de Cascavel. Porque naquela época não tinha WhatsApp essas coisas. Falei, pastor. Então, eu não aguento mais essa palhaçada. Eu fiz o pedido. E ali eu percebi que o pedido não foi bom. Ele, o que você pediu, Tiago? Eu falei, eu pedi. O que você pediu? Eu nem falei. Você já está rindo, irmã. Eu falei, eu pedi que o telefone da minha casa tocasse três vezes. E parasse de tocar em tal dia, em tal hora. Nossa, e comportou. Que arroz e mandou, né? E aí, ficou um silêncio do outro lado. Falei, pastor. Você está aí? Dele. Bom, bom pedido. Bom. Falei, e agora? O que eu tenho que fazer? Ele falou, você tem que orar. Eu falei, tá bom. Eu vou orar. Mas como é que eu orar? Ele, você conversa com Deus. Como você está conversando comigo? Todos os dias. Até o dia que você colocou como propósito. Falei, tá bom. Continuei a estrada, brabo. Cheguei na minha casa, já era tarde. Cheguei na minha cama. É o seguinte. Eu fiz um acordo. Eu sei que nada vai acontecer. Eu sei que você não existe. Eu sei que tudo isso é uma palhaçada. Eu sei. Mas eu tenho que falar com você todos os dias. Amém. Sabedoria, né? E eu fiz isso, Zé. Durante todo o tempo. Eu fiz esse propósito num domingo. E o dia era no outro sábado. E eu passei a semana toda. No dia que era o propósito. O propósito era 19 e 20. Eu chamei uma moça que limpava a minha casa. Que ela tinha pena de mim e limpava de graça. Ela limpou. E eu fiquei em casa aquele dia. E satanás a todo tempo. Ficava falando coisas. Ele falava. O seu amigo de balneário contou sua história para aquele pastor. Nada vai acontecer. Se acontecer. É porque é armação. Não acredite. E ali eu fiquei. Então. Deu 19. 19 e 20. E nesse momento. Satanás fala para mim. É o pastor de Cascavel. Você contou para ele. E eu saio correndo. Pego o telefone. Alô. Tocou a terceira vez. E ficou em silêncio. E nisso. Eu brabo. Falo a esse pastor. Ele acha que eu vou acreditar nisso. Isso é palhaçada. Ele ficou esperando exatamente o horário. O que eu falei para ele. Ele acha que isso vai me fazer acreditar em Deus. E aí eu peguei. Coloquei. Eu tinha aquele telefone Panasonic pretinho. Sabe? Que tinha a base. Sem fio. Quem não teve. Todo mundo acho que teve aquele telefone. Quando eu botava na base. Ele fazia o que? Pipi. Que ele estava carregando. Eu coloquei na base. Ele não fez pipi. Falei ué. Naquela época. Não era esses painéis bonitos de parede. Ele era o rack. Lembra? Rack de madeira. Bonito. Eu afastei o rack. E o telefone estava fora da tomada. E naquela noite. Eu não preciso dizer. Que eu tive um encontro. Genuíno e verdadeiro com Deus. A minha arrogância. Em provar que Deus não existia. Me levou a encontrá-lo. E ali. Um mês depois. Eu estava em Cascavel. Aceitando Jesus. Entregando a minha vida a Cristo. Depois de mais um mês. Dentro daquele próprio ano. Eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu me tornei aquele crente. Apaixonado. Sabe? Aquele que. Que lê a história da maçã. Da cobra. Sabe? Eu ficava maluco com tudo. Só que. Tem algum recém convertido. Assim com menos de um ano. Aqui? Bastante gente. Vou dizer uma coisa para vocês. Vocês nunca comecem lendo Apocalipse. Eu comecei. Não é legal. Aí eu fui no aniversário irmãos. Crente. Lendo Apocalipse. E nada tinha começado a mudar ainda. E aí a mãe de um amigo meu. Que hoje é meu sócio inclusive. E ela ficou sabendo que eu tinha me convertido. Ela é da igreja Assembleia de Deus. A mulher do coque. Sabe? Aquela cabelão. Da oração. Do discipulado. Ela falou assim para mim. Nossa. Fiquei sabendo. Estou muito feliz. E tal. E tal. Falei Cintia. E tal. Ela fez uma pergunta para mim. Ela falou assim. E aí? Você está lendo a Bíblia? Falei. Estou tia. Estou lendo a Bíblia. Ela falou assim. O que você está lendo? Irmãos. Quando eu falei Apocalipse. Ela falou assim. Não. É verdade. Para. Você não vai mais ler Apocalipse. Eu vou discipular você. E a partir do dia seguinte. Todos os dias eu ia na casa do pai dela. Em Joinville. E ela começou a me discipular. Me ensinar a leitura da Bíblia verdadeiramente. Pelos evangelhos. Enfim. E um certo dia. Ela vira para mim e fala assim. Tiago. Deus me deu uma palavra para você. Eu meio traumatizado. Falei. É a última vez que Deus me deu uma palavra. Deu problema. Ela falou. Não. Mas eu vou te dar uma palavra. Deus disse que vai te levar para fora do Brasil. E que hoje ele decide mudar a história da sua vida. Você vai para fora. E a partir de hoje. Tudo vai mudar. Aí nisso. Satanás. Como você vai para fora do Brasil. Você não tem passaporte. Você tem um visto para os Estados Unidos. Negado. Eu tinha um visto negado. Não tem como você ir. E de verdade. Aquela palavra não testificou David. No meu coração. Só que eu fui para casa. A noite o telefone toca. Pastor lá de Cascavel. Tiago. Eu tive um sonho com você. Falei. O sangue de Jesus. O que você sonhou? Eu sonhei que você estava em um avião. Você estava indo para fora do Brasil. E eu vinha muito ouro. Com você. E Deus me dizia. Avise ele. Que hoje eu decidi mudar a história da vida dele. Porque ele nunca perdeu o seu coração. Sabe. Se a gente tem uma palavra. A gente tem tudo. Deus me trouxe aqui. Para falar uma coisa para vocês. Que ele tem uma palavra. Para cada um de vocês. E Satanás lutava contra mim. Exatamente uma semana depois. Uma semana. O meu telefone toca. Eu não sei como o meu telefone tocou. Porque naquela época eu devia muito. E era naquela época que eu comprava os chips. Que dava para comprar nas banquinhas de jornal. Sabe. Aí você tinha que ter um CPF. Inclusive eu queria pedir desculpa já. Para todo mundo. Perdão. Que eu posso ter usado o CPF de algum dos irmãos. Naquela época. Se estiverem ligando o Thiago Bartz. Disso que vocês não conhecem. Brincadeira. Eu melhorei irmãos. Pode ir. Mas é verdade. Me liga e fala. Você é o Thiago? Falei. Sou. Você trabalha com comércio exterior? Trabalho. Então. Eu trabalho com montagem. E desmontagem de máquinas. E me passaram o seu contato. Eu fui contratado por uma empresa em West Virginia. Estados Unidos. Que é a empresa do Brasil. Comprou toda a linha de montagem. Toda a fábrica lá. Eu preciso desmontar e montar no Brasil. Só que eu só sei montar e só sei desmontar. Eu não sei fazer nada mais. Você pode fazer para mim? Falei. Não. Posso. Ele. Então. Pediu alguns dados. Meu e-mail. CNPJ. Enfim. Eu passei. Ele falou. Vamos fazer o seguinte. Eu estou te mandando o contrato. Você lê. Na semana que vem. Eu estou indo viajar. Na semana que vem. Terça-feira você vem aqui. Que a gente vai conversar. Quando eu desliguei o telefone. Satanás falou. Como que você vai. Para os Estados Unidos. Você não tem dinheiro. Nem olhe esse contrato. Diga para esse homem. Que você não aceita. Só que o meu coração falava assim. Não. Pelo menos você vá lá. Pessoalmente. Fale com ele. Diga que você não pode. Mas vá lá. Quando eu estava indo. Parado no sinaleiro. O Espírito Santo falou para mim. Você tem uma palavra. E eu fui. Sentei na frente daquele homem. Chamado Vanderlei. Sentei na frente dele. Eu não deixei ele falar. Falei. Vanderlei. Antes de qualquer coisa. Eu queria te agradecer. Mas infelizmente. Eu não tenho como aceitar. Eu não tenho dinheiro. Contei toda a minha história. Contei toda a verdade. Eu não tenho passaporte. Eu não tenho visto. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho como ir. Ele olhando assim para mim. Ele não era cristão. Não era nada. Ele virou para mim. E falou. Você leu o contrato. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Ele. No contrato. Se você tivesse lido. Está escrito. Na assinatura dele. Você recebe 50% adiantado. Todas as viagens. Todas as passagens. Comida. Tudo. É por nossa conta. O Espírito Santo falou. Você tem uma palavra. O Satanás disse. Mas você não tem visto. Você não tem passaporte. Eu falei. Mas eu não tenho como. Eu não vou assinar esse contrato. Ele falou. Você vai assinar esse contrato. Porque você vai comigo. Deus usa as pessoas. Muitas vezes. E eu assinei aquele contrato. Só que eu falei para ele. Não deposita dinheiro nenhum. Deixa eu ver se vai dar certo. Ele falou. Tá bom. Eu não vou depositar. Mas eu sei que vai dar certo. Eu saí dali. E o Espírito Santo falando para mim. Você tem uma palavra. E eu liguei para o meu pai. Falei. Pai. Eu recebi uma proposta. Assim. Eu recebi uma proposta. Esse assado. Só que eu estou sem passaporte. Está vencido. E aí meu pai. Falou. Não. Mas existe uma forma. Existe o passaporte de emergência. Naquela época funcionava muito bem. Em resumo. Indo a história. No outro dia de manhã. Eu estava com o passaporte na mão. Só que ainda faltava 20 dias. E eu precisava do visto. Eu fui a noite jogar futebol com os amigos da igreja. E eu sempre sou muito alegre. Muito brincalhão. E aquele dia eu estava chateado com a situação. Não vou negar. A minha fé não estava. Eu estava. Então. O rapaz. Amigo meu. Falou assim. O que você tem? Eu falei. Cara. Eu estou com uma baita oportunidade. Eu estou vendo passar pelos meios das minhas mãos. E eu não tenho o que fazer. Ele. O que foi? Eu contei a história para ele. Aí. Que eu não tenho visto. Ele olhou para mim. Mas quando é a viagem? Aí eu falei. Daqui uns 20 dias. Ele falou. É. Tu não vai. Ajudou né irmã? Pra caramba. Ele. Mas espera aí. Lembrei de uma coisa. Só um pouquinho. Pegou o telefone. Alô. Ele tinha um amigo. Na verdade. Não era bem amigo. Era casado. Com uma grande amiga da esposa dele. Que é despachante. Porque esse negócio de visto tem despachante também. Né? E ele trabalhava em São Paulo. E ele ligou para esse amigo dele. Falando que eu estaria ligando. Contando a minha história no outro dia. Para ver se ele podia me ajudar. E outro dia de manhã. Eu liguei. O rapaz estava me esperando. Eu contei minha história. O rapaz falou. Tá. Mas quando você precisa viajar? Eu falei. Menos de 20 dias. Já dava menos né. Porque no dia anterior. Ele falou. É difícil. Falei. Não. Eu sei. Mas. Ele falou. Mas me dê uns dias. Deixa eu tentar. Uma hora depois. Ele me liga. Tiago. Eu preciso de você em São Paulo amanhã. Para entregar os documentos. E no outro dia. Você faz a entrevista. Porque eu visto em São Paulo. O primeiro visto é assim. Um dia você entrega os documentos. E no outro dia. Você faz a entrevista. Eu falei. Tá bom. Falei com o meu pai. O meu pai falou. Não. Vamos comprar uma passagem de avião. Para você. Eu falei. Não pai. Não precisa. Vou de ônibus. Que dá tempo. Eu ainda tinha que ver toda a documentação. Juntar o máximo de documentação possível. Peguei o ônibus. E fui. Resumidamente. No outro dia de manhã. Estive em São Paulo. Entreguei os documentos. E no outro dia. Estava eu na fila. Quando estava próximo da minha vez. Tinham três cabines. Eram dois homens e uma mulher. Não sei porquê. Todos que passavam pelos homens. Saíam rindo. Quem passava pela mulher. Saia chorando. Não sei. Mas é verdade. E eu já comecei a dizer. Deus me põe com os homens. Tira essa cobra da minha vida. Em nome de Jesus. Brincadeira. Mas eu comecei a reprender. O medo. Aí o satanás falava. Você vai com a mulher. Ela vai negar. Nada com a mulher. Foi coincidência. E eu cheguei na minha vez. Com quem que eu fui? É óbvio. Ela nem bom dia. Boa tarde. Boa noite. Nada. Ela não olhou para mim. Quando eu olho sobre o vidro. É uma cabinezinha. Quem aqui tem. Já fez o visto. Tem o visto. Vocês sabem que aquela cabinezinha. Quem não vê nada. Fica para o lado de dentro. Computadorzinho do lado. Né? Né irmã? Eu olhei do lado. O meu envelope estava fechado. Lacrado. Do jeito que eu mandei. E nisso o satanás falava. Para que que ela vai olhar? Ela vai negar? E o Espírito Santo. Você tem uma palavra. E ela no computador. Mas o sangue de Jesus irmão. E eu não sei no que ela estava pensando naquele dia. Porque ela olhava o computador. E fazia assim ó. Eu falei. Sangue. Ela vai me. Eu não sei. Ela estava pensando na novela. Eu não sei o que que era. Ela não olhou para mim em nenhum momento. Ela pega o meu passaporte. Ela mete um enter. Que parece que ela ia quebrar o teclado. Bota meu passaporte. Pega o carimbo. E eu estou ali. Quase quebrando o vidro já na frente dela. Ela põe do lado. Pega o envelope. Passa pelo negócio. Me dá um papel e fala. Faça uma boa viagem para os Estados Unidos. Eu tinha uma palavra. Fui eu. Passou os dias. Estou indo para o aeroporto. Chego no aeroporto. America Airlines. Top. Naquela época todo mundo viajava para os Estados Unidos. Era bom. Estou na fila. Mas pensa numa fila. Tipo essa quantidade de gente na fila. Mais ou menos. Nada exagerado. Aí tinha gente demais. E eu estou lá na fila. Só glorificando a Jesus. E aí quando a gente está chegando quase perto de entrar nas minhoquinhas da fila. Vem uma mulher para conferir se você está com visto em dia. Passaporte em dia. Aquelas coisas todas. Quem viajou para fora do Brasil sabe como é. Ela pega o meu passaporte. Quando ela lê meu nome. Ela lê na lista. Ela fala. Senhor. Seu Tiago. Quando ela falou. Seu Tiago. Eu gelei. Falei. O sangue de Jesus. Seu Tiago. Ela falou. O Senhor está no lugar errado. Falei. Lugar errado? Olhei. America Airlines. Falei. Moça. America Airlines. Falei. Não seu Tiago. A sua fila é lá. Irmãos. Quando eu olhei assim. O negócio brilhoso. Igual esse. Executiva. Porque quando Deus quer fazer. Ele faz muito mais do que a gente sonha. Os sonhos de Deus. São muito maiores do que os nossos. E ela pegou a minha mala. Ela mesmo levou. Falou. Senhor me acompanhe. Por favor. Eu falei. Meu Deus. Estão me confundindo. Vão me achar. Isso vai dar problema. Falei. Moça. Você tem certeza. Moça. Isso vai dar rolo. Ela. Seu Tiago. Por favor. E vem. Levou minha malinha. Chegou lá. Quando eu chego na fila. Vem um cara com uma bandeja já na fila. O Senhor quer uma água. Um café. Um suco. Um chá. Eu falei. Sangue de Jesus. Que não me reconheçam. Eu estava gostando. Né irmão. Para né. E estava. Top. E fui. Beleza. Me levaram. Botaram um carrinho de golfe. Me levaram para dentro de uma sala. Falou. O Senhor fique tranquilo aqui. A gente vem buscar o Senhor. E o Senhor pode comer tudo o que você quiser. E eu falei. Gente. Tinha coisa lá que eu nem sabia. Eu ia te falar o nome do que tinha lá. Passou o tempo. Eu entrei no avião. Quando eu chego no avião. Uma poltrona. Cabia uns quatro de mim assim. Falei. Gente. Será que vem mais gente comigo? Veio com um suquinho. Eu estou ali. De repente eu começo a escutar uma briga. Uma mistura de idiomas. Que eu hoje sei o que era. Mas na época eu achei que estava falando em línguas. É verdade. Era um alemão com o inglês irritado. Botando português. Sangue de Jesus. Era um homem. Tamanho do pastor. Assim. Grande. Ele suava. Ele era alemão. E ele discutia com a moça. Muito. Qual era o problema? Tinham vendido a passagem dele para outra pessoa. Ele teria que ir lá atrás. Só que ele era grande. Ele falava. Eu não tenho como ir lá atrás. Não tem condição. Eu vou longo. E ele pá. E nisso. O meu coração. Eu falava. Meu Deus. Esse homem não tem como ir lá atrás. Para mim estar aqui já é uma bênção. Já é um milagre. Se eu for no bagageiro do avião. Já é bênção. Eu levantei. Eu pulei da cadeira. Parei na frente com licença. Falei. Moça. Eu posso ir lá atrás. Só que a única coisa. Me coloca no corredor. Porque eu tenho só um rim. E eu não quero atrapalhar as pessoas. Eu vou mais ao banheiro do que o normal. Eu não quero ficar saindo. Então para mim não atrapalhar as pessoas à noite. Você me põe no corredor. Ele vira para mim esse homem. Você faria isso? Por quê? Eu falei. Irmão. Você não sabe de onde eu vim. Você não sabe o que eu estou passando. Só de eu estar aqui. Para mim já é uma bênção. Aquele homem. Olha para mim encarrancudo. Nem obrigado. Fala. Senta. Mas eu não estava fazendo aquilo. Esperando algo dele. Ou do homem. Eu estava fazendo aquilo por Deus. Não tem a ver comigo. Tem a ver com Deus e as pessoas. E eu fui para trás. Sentei. Coloquei minha mala. Sentei. Nisso vem a área. Moça. Senhor. Eu falei com o comandante. Eu vou servir a comida da classe executiva para você aqui atrás. Eu vou trazer não sei o que. Falei. Moça. Não precisa. Vai escandalizar. Está tudo bem. Só me deixa aqui. Está tudo certo. Ela saiu. E todo mundo do avião me olhava como se eu fosse um ET. É sério. Os valores estão invertidos. As pessoas tratam algumas coisas como qualidade e como não é qualidade. E eu fiquei ali. De repente aquela moça veio de novo. Quando eu vi ela vindo. Eu falei. Eu estou quase não sendo mais crente. Ela veio. Eu falei. Pois não. O comandante falou para mim. Que ele vai te dar um voucher. É uma. Um vale. Para você poder viajar para qualquer lugar do mundo. De classe executiva. Você. Sua família. E tal. Eu falei. Moça. Eu não quero. Benção não se vende. Benção se dá. Me deixa só quieto. E ela foi. E o avião começou a taxiar. Eu estou aqui. Meti o olho fechado. Quando eu abro o olho. Quem está vindo. Eu comecei a repreender. Senhor. Tira de mim esses pensamentos. Pai. Eu não vou tacá-la lá fora. Não. 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 Não sei abrir a porta. Ela veio. Senhor. Falando alto. Eu falei. Calma. Fala baixo. Eu estou do teu lado. Onde está a sua mala? Onde está a sua mala? Vamos. Venha. Venha. Venha comigo. Venha. Venha. E pegou minha mala e foi indo para frente. Eu falei. Satanás. O que é isso? E eu fui. E quando eu estou indo. Tem uma mulher passando do outro lado. E eu fui. Cheguei lá. O meu lugar vazio. O alemão brabo. Do lado esquerdo. Sentado. Falei. O que aconteceu? Senhor. O senhor me perdoa. Aquela moça. Sabe? Aquela moça. Ela apresentou para nós a passagem. Mas era da conexão. A primeira perna dela é lá atrás. Não é executiva. Então foi uma confusão. Tá bom. Sentei ali. Fiz a viagem ao lado do alemão. Conversamos pouca coisa. Porque eu não entendia nada que ele falava. No final ele me entregou o cartão de visita dele. E ele pediu o meu. Aí eu contei uma mentirinha gospel. Eu não tinha cartão. Eu não tinha dinheiro para cartão. Eu botei a mão assim. Ah. Deixei na mala que eu despachei. Eu já orei para pedir perdão. Então. Ele. Ah. Tudo bem. Eu falei. Mas eu entro em contato. Guardei aquele cartão. E aquele cartão sumiu. Eu fui para a Príncipe. A minha vida começou verdadeiramente. Mudar. E não mudou no sentido. Eu comecei a me tornar próspero. Tem muitas pessoas que confundem dinheiro com prosperidade. A Bíblia fala que não faltará nada. Ela não diz que sobrará tudo. Sim. Eu melhorei financeiramente. Mas eu me tornei alguém próspero. Passa-se os anos. Uma empresa judaica. Vem comprar minha empresa. Eu não aceito vender. E enfim. Vira o sócio dele. Um certo dia em 2011. Alguns longos anos depois do acontecido. Nessa viagem para Pritchard. O meu sócio que fazia o comercial. Ele tinha uma esposa. Que tinha um problema de saúde. O qual o medicamento vinha uma vez por ano dos Estados Unidos. E ele tinha que ir no aeroporto para retirar. Porque o SUS ainda não pagava. E tinha uma reunião. Em Mojimirim. Que ele ia apresentar um projeto. Que fui eu que desenvolvi. Mas ele apresentava porque ele era comercial. E ele não pôde ir. E aí ele falou para mim. Você pode ir no meu lugar. Eu falei. Vou. Ele falou. Vai um avião buscar você. Você vai para os advogados. Me deu toda a cartilha que ele queria que eu fizesse. E a gente foi para a reunião. Era uma reunião de uma empresa. Uma multinacional. Que. Estava fazendo um bid. Uma licitação. No mercado. Onde elas selecionam três. E dessas três apresentam o projeto. E a que melhor tiver o custo-benefício. Ganha a licitação para fazer a operação. Tinha ido uma empresa antes de nós. Um dia antes. E nós éramos a segunda. E tinha uma depois de nós. E eu fui. Chegamos lá. Uma mesa de uns 30 lugares. Advogado falando várias línguas. Ali eu já entendia um pouquinho mais. Vi que não era falar em línguas. Era só idioma mesmo. Fiquei ali. E tinha um lugar vazio. O diretor falou. Vamos aguardar que o nosso presidente está vindo. Nesse momento entra um homem. Senta no lugar da presidência. Sem cumprimentar ninguém. O diretor fala. Pode começar, Tiago. Eu falo durante 28 a 30 minutos. Aproximadamente. Então. O diretor fala. Ok. E durante a minha fala. Esse presidente. Esse senhor. Ele não olhou para nada. Não escutou nada. Ele ficava mexendo no iPad. No telefone. Quando acaba. O diretor fala para ele. Falou o nome dele. O senhor quer ponderar ou questionar alguma coisa. Ele larga o iPad. Olha para todo mundo. E fala. O que nós estamos fazendo aqui? Aí o diretor dele educadamente levanta. Explica para ele. Ah. Trata-se daquele bide. Dos suprimentos. Bá, 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 bá. Ok. Aí ele vira para mim. E fala. E você? O que você acha disso? Eu falei. Como é que é? Rapaz. Já levantei. Repreendi de novo. Falei. Sangue de Jesus. Falei. Não entendi a pergunta. Ele é. Você acha que você é capaz. De fazer esse projeto? Aí eu falei. Porque às vezes, irmãos. Para a gente receber a bênção. A gente precisa se posicionar. E eu me posicionei. Porque eu tinha uma palavra. Eu falei. Olha, o senhor me desculpe. Mas eu estou falando há quase 30 minutos. O senhor não prestou atenção. O senhor não olhou. Você acha que eu teria vindo da minha cidade aqui? Todos nós temos horários. Todos nós temos agendas. Eu não estaria tomando o tempo de vocês se eu achasse que eu não era capaz. Eu não só acho que eu sou capaz. Como eu acho que eu sou a melhor solução. Que a minha empresa é a melhor solução para esse projeto. Ele olha para mim. Certo. Vira para o diretor e fala. Então nós vamos fazer com eles. O diretor repentinamente levanta. Senhor, calma. Nós temos mais uma apresentação amanhã. Ele se exalta. Nós iremos fazer com eles. A reunião está encerrada. Alguém tem alguma dúvida? Todos não, senhor. Ele sai. Quando ele está na metade do caminho. Ele vira para mim e fala. E você vem comigo? Quando ele fala isso. O meu advogado pega na minha perna. Você fica quieto. Você não abre a boca. Você não fala nada. Você não assina nada. Você não faz nada. Ele não pode desistir. E fui eu. Num corredor. Longe. Longe. Cheguei lá. Ele entrou. Quando eu entrei. Uma sala gigantesca. Muito grande. Fechei a porta. Quando eu estou indo sentar. Ele vira para mim e fala. E aí, Tiago? Viajando muito para os Estados Unidos. Ele era aquele homem. Que eu cedio o lugar. Naquela viagem. Aplausos. E aí, ele fala assim para mim, David. Estou diferente, né? Ele tinha feito implante de cabelo. Cirurgia no olho. E o tal do Botox, irmão. O sangue de Jesus nesse negócio. Rapaz. Eu não reconheci. Obviamente, quando ele falou. A voz dele me remeteu à imagem. Obviamente. Mas ele estava totalmente outra pessoa. Rejuvenescido, tipo, 20 anos. E nós conversamos ali durante uma hora. Quando eu estava indo embora. Ele vira para mim e fala assim. Ele é zero. Você não vai perguntar porque eu escolhi você? Eu falei. Eu não. Vai que você muda de ideia. Aí, ele falou. Pergunte. Eu falei. Calma. Vou perguntar. Não vamos ficar nervoso. Eu falei. Por que o senhor me escolheu? Porque um homem. Que fez o que você fez por mim. Não seria capaz de mentir para mim. Então, eu tenho certeza que você é capaz. Ali, eu entendo o que significa a lei da semeadura. Quando Jesus. Deu tanta importância para essa parábola. Quando a gente entende que essa parábola é a única. Que está em mais de dois evangelhos. É uma parábola onde Jesus literalmente a explica a fundo. E quando ele disse. Que se a gente não entender ela. Não tem como entender nenhuma outra. Tinha um motivo. A gente precisa semear. Independe do solo aonde a gente vai jogar a nossa semente. Independente do resultado que aquela semente dê. Nunca julgue o solo. Ou nunca queira algo em troca daquela semente que você joga. Só que eu ainda carregava uma coisa chamada hepatite C. Quem já teve ou conhece alguém ou tem hepatite C? Tem alguém aqui? Tem bastante gente. Você tem, conhece irmã? Alguém que tenha, que tenha hepatite C? Tem. Quem tem? Tem gente que tem? Eu vi. Ah, tem gente que tem. Você tem hepatite C, irmã? E hepatite C, como todos devem saber ou se não sabem, é a hepatite mortal. Ela é uma hepatite que ela destrói o único órgão do nosso corpo que se regenera. Que é o fígado. Ele cria lesões, feridas, que ali não regenera mais. E eu carregava isso desde 1984. Durante a pandemia, o meu médico falou assim, a gente precisa tratar a sua hepatite C, que agora existe uma chance de você ser curado. Ela não é 100%, mas existe uma chance. E nós temos que tentar, porque ela está sendo muito agressiva. E a médio prazo, eu tenho medo que com 50 anos eu tenha que fazer um transplante de fígado em você. E eu falei, tá bom, vamos fazer. Então, em outubro do ano passado, setembro pra outubro eu iniciei o tratamento. O remédio. É praticamente uma quimioterapia. É muito forte. De verdade. Pelo menos em mim foi... Então, muita náusea, diarreia, cefaleia. O corpo foi muito difícil. Foram três meses de tratamento. Só que... Não fez efeito. Estão pedindo extintor aqui, ó. Já resolveu. Deu certo, irmão? Faz sinal com a mão aí. Deu certo? Então, tá bom. Nós temos uma palavra. E... Quando eu fiz os exames... Quando eu fiz os exames, eu não... Não fez efeito o tratamento. Eu fui na médica e a médica falou pra mim... Tiago, infelizmente não deu resultado. Não era 100%. Hoje existem vários antivirais. O nome do remédio pra hepatite ser antiviral. Porque ele é um vírus. E a gente espera três meses e você refaz... O tratamento. Quando sair do seu sangue, eu vou te dar um outro antiviral. Então, você refaz os exames pra gente ver a carga viral, o tipo de vírus, pra gente iniciar um novo tratamento. Por isso que eu não fui, Eliezer, com vocês, agora, recentemente, pra Israel. Eu fui um dos mentalizadores daquela viagem, você nem sabe, com o Dave. E eu acabei... Tinha tudo comprado. E devido a esse problema, eu estaria iniciando, bem no início da viagem, o tratamento. E aí não teria como eu viajar fazendo o tratamento. Por isso que eu não fui na viagem com vocês. E... Passou... Chegou a data de fazer os exames. Eu... Minha esposa faz os exames pra fazer o tratamento. Eu fui lá, fiz os exames. E passa um tempo. E eu esqueci daquilo. Até que um dia, a secretária... Da minha médica me liga. Tiago, já saiu o resultado dos seus exames. Mande pra nós, pra nós solicitarmos o remédio e você fazer o tratamento. Eu falei, ah, eu esqueci, doutora. Eu estava na mesa da minha casa. Minha esposa no canto da mesa, com a mulher fazendo a unha dela. E a minha esposa vira pra mim, você ainda não pegou o resultado. E quando o resultado... Deu... Que eu ainda não tinha sido curado. A minha esposa ficou plena. Como... Tá bom. O que eu não sabia... É que ela... Estava orando em uma campanha pela minha cura. E Deus já tinha dito a ela que eu seria curado. E eu vinha orando. E Deus vinha me dando muitas histórias bíblicas. Só que Deus... Ele me deu uma história específica sobre Lázaro. E Deus perguntou pra mim um dia. Você conhece a história de Lázaro? Eu falei, conheço. Você... Sabia que Lázaro era amigo de Jesus? Eu falei, sabia? Você sabia que Jesus não curou Lázaro? Eu falei, sabia? Jesus ressuscitou Lázaro. Por quê? Se ele era amigo. Porque ele já tinha feito um milagre. Milagre. Tinha curado cegos, paralíticos, lepra. Ele queria fazer algo diferente. E aquela palavra atuava na minha cabeça. E naquele dia minha esposa falou, você ainda não pegou o resultado? Falei, eu vou pegar agora. E eu abri. E Satanás falou assim pra mim. Mande direto. E o Espírito Santo falou pra mim. Você tem uma palavra. Eu abri o resultado do exame. E sem nenhum tratamento. Sem nenhum remédio. Jesus me curou da hepatite C. E quando a minha esposa viu a minha reação. Ela não conseguiu mais ficar plena. E o Espírito Santo falava pra mim. Quando eu digo pra você. Que eu estava um, dois, três, quatro anos contigo. As mãos que te operaram foram eu. Foram as minhas. Porque ele é o médico dos médicos. Então eu não sei se o teu problema ele é sentimental. Se o teu problema é uma doença na carne. Se o teu problema é uma doença no espírito. Ou se você está com dívidas que você olha hoje e diz assim. Não tem como eu pagar. A sua empresa está à beira da falência. Ou está falida. Não interessa. O mesmo Deus que cuidou de mim lá atrás. É o Deus que está cuidando de vocês hoje. E vai cuidar do amanhã de vocês. Fiquem de pé. Vamos orar. Algo novo. Sabe. Eu quero orar por pessoas. Que acham que não tem mais jeito. Que a dívida que carrega. Que o seu problema financeiro. É irreversível. Porque eu creio no Deus. Que pode todas as coisas. Satanás pode estar dizendo agora para você. Ei. Ele não sabe o que ele está dizendo. Nada vai acontecer. Mas eu digo para cada um de vocês. Vocês têm uma palavra. Aquele que soltou a palavra sobre a vida de vocês. Ele é maior do que tudo. Ele é alfa, ômega. O início, o meio, o fim. Ele pode todas as coisas. Depende de você. Depende do seu posicionamento. Fé. É ter certeza do final em meio ao processo. Não tenham medo dessa noite. De declarar ao Senhor. Quais são as suas necessidades. Ai Tiago. Mas ele já sabe. Ele é Deus. Ei. Não. Ele quer que você fale. Declare. Diga. Só consigo, contigo e por ti. E nessa noite. Deus vai curar a sua carne. Deus vai curar o seu espírito. Deus vai pagar as contas que você acha que não dá para pagar. Deus vai abrir portas que o homem não pode fechar. Você vai viajar sem ter passaporte. Você vai ser curado sem um medicamento. Porque eu creio no Deus do impossível. E nessa noite. A gente vai viver algo novo dos céus. Algo novo para a sua vida. Quero ver algo novo. Se você quer que eu ore por você. Levante a sua mão no seu lugar. A gente está em família. Não tenha medo de levantar a sua mão. Não deixe que o inimigo te prenda. E diga. Não. Você não precisa disso. Você não está doente. Você não está mal. Você não tem dívida. A sua empresa está indo bem. Você não precisa de nada. Levante a sua mão. Não tenha medo. Agora é a hora de você se posicionar para os céus. E dizer. Ei Senhor. Eis-me aqui. Eu creio em Ti. Se Tu cuidou dele. Cuida de mim também. Porque é isso que Deus está dizendo. Eu vim aqui nessa noite. Para cuidar de vocês. Eu vim aqui nessa noite. Eu escolhi cada um de vocês. A dedo. Porque eu quero fazer algo novo. Nessa noite eu declaro sobre a vida de vocês. Uma nova estação. O inimigo não tem poder. Tudo que se levantou contra vocês. Nessa noite levantou para cair. Porque há poder no sangue de Jesus. E vocês vão viver um dia completamente diferente amanhã. Não interessa como você entrou aqui. Não interessa o que você precisa. Você já recebeu. Deus já fez. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós te agradecemos Pai. Nós te agradecemos por esse momento de comunhão. Nós declaramos sobre a vida dessas pessoas Pai. Sobre as nossas vidas. Que o Senhor já fez grandes coisas nesse lugar. Uma nova estação se inicia. Pessoas foram curadas. Eu declaro a cura espiritual. A cura da carne. Aquela doença que os médicos não sabem como tratar. As pessoas que levantaram a mão Pai. Que tem hepatite C. Assim como você fez comigo Pai. Eu declaro sobre a vida delas. Nessa noite. A cura. A cura Pai. O Senhor pode fazer. E os teus filhos estão aqui erguendo a mão Pai. Chamando e dizendo e declarando. Eu estou aqui. Eu creio em ti Deus. Deus do impossível. E eu tenho certeza Papai do céu. Que você fará grandes coisas. Empresas que estão destruídas. Serão reconstruídas. Tudo aquilo que as pessoas perderam. O Senhor irá restituir. Assim como o Senhor fez comigo. O Senhor restituiu cem vezes mais do que eu perdi. E eu profetizo sobre a vida desses irmãos. Que tiveram alguma perda. Que seja restituído. Cem vezes mais. E Satanás não terá poder. Porque eles têm uma palavra. E eles vão viver. Apoio novo. Quem crê nisso. Dê uma salva de palmas para Jesus. Faz meu coração arrunder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim é um novo amanhecer. Eu quero viver. Algo novo. E a Ele a cor. Apoio novo. O Senhor Switch. Barco novo. Apoio. Apoio novo. Apoio novo. Apoio novo. O Senhor vai bater. Apoio novo. Apoio novo. Apoio novo. Amém.